O objetivo da proposta é criar um sistema que seja capaz de identificar o fluxo de cada uma das embalagens e medicamentos até a farmácia e o consumidor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pretende evitar a sonegação fiscal, falsificação e roubo de cargas. Segundo a Lei nº 11.903, que determinou a implantação do sistema, cada embalagem de remédio deverá ter uma identificação exclusiva. A proposta ficará por 30 dias em consulta pública. Segundo a Anvisa, as empresas detentoras de registro na agência serão responsáveis pela identificação. O prazo de adaptação às novas regras sugerido pela Anvisa é de 180 dias para a indústria e 360 dias para o comércio varejista.